A CIDADE NO BRASIL Teu aniversário, ai, 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 traz a alegria, traz felicidade, por esse teu dia Tocarão os sinos e comigo vens, para ouvir cantar, olá, parabéns Brilha mais o sol, como eu nunca vi, abraça-te o vento, pois gosta de ti Soma lá mais um, ai, 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 te acrescenta à vida, ter um ano mais, boa sorte tida Teu aniversário, ai, 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 traz a alegria, traz felicidade, por esse teu dia Neste aniversário eu hei de tirar, pétalas de rosas para festejar Dar-te-lhe a prenda num papel de cor, feito de miséria, com laços de amor Soma lá mais um, ai, 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 te acrescenta à vida, ter um ano mais, boa sorte tida Teu aniversário, ai, 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 traz a alegria, traz felicidade, por esse teu dia Tocarão os sinos e comigo vens, para ouvir cantar, olá, parabéns Brilha mais o sol, como eu nunca vi, abraça-te o vento, pois gosta de ti Soma lá mais um, ai, 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 te acrescenta à vida, ter um ano mais Boa sorte tida, teu aniversário, ai, 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 traz a alegria, traz felicidade, por esse teu dia Soma lá mais um, ai, 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 te acrescenta à vida, ter um ano mais, boa sorte tida Teu aniversário, ai, 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 traz a alegria, traz felicidade, por esse teu dia Soma lá mais um, ai, 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 te acrescenta à vida, ter um ano mais, boa sorte tida Teu aniversário, ai, 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 traz a alegria, traz felicidade, por esse teu dia Teu aniversário, ai, 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 ai